Embaçada, mas é por conta da câmera do celular. Bicicleta top, atendimento do Rafael, então, sem comparação. Eu fiz a compra, meia hora depois de eu efetuar a compra, o cara já apareceu, já me chamou pelo... Primeiro me chamou pelo WhatsApp, porque ele já tinha o meu contato, eu comprei pelo Mercado Livre com ele. Então, tinha todas as garantias do Mercado Livre, então... Mas o cara me passou a maior confiança do mundo. Ele veio, conversou comigo, perguntou no nome de quem era, se queria nota fiscal, como que queria que fosse a nota fiscal, tudo mais. O prazo dele, como ele trabalhava, me convidou a conhecer o canal dele no Instagram, o canal dele no YouTube. Então, eu só tenho boas recomendações antes do cara. Quando eu fui montar a bicicleta, que é uma bicicleta, ela vem toda essa base montada, menos os pedais. A bateria vem separada, a roda da frente vem separada, que vem do ladinho dela na caixa. E essa parte aqui vem toda na frente, pronta pro uso. O Rafael me deu todas as dicas de como montar. Foi muito tranquilo. A bicicleta em si, eu demorei 5 minutos pra montar. A parte mais que eu tive um pouquinho mais de problema foi na bateria, mas é porque tem todo um encaixe correto e tudo mais. Pra ela não ficar jogando, dançando. Tem a trava dela. Mas enfim, o que eu tô aqui pra falar hoje é que eu tô muito feliz. Em breve eu vou comprar mais uma. E vai ser com o Rafael, viu? Um abraço a todos.